Sejam bem-vindos ao Flipperama Books. Eu sou Tico Menezes e o livro que a gente vai falar hoje é... A gente não vai falar sobre livro nenhum. Na verdade, a gente vai falar de um dos melhores rolês que existe aqui em São Paulo pra quem curte literatura periférica. Não é de hoje que eu falo que um dos meus objetivos com esse programa aqui é valorizar o cenário literário nacional. Quadrinhos, poemas, slam, rap, hip-hop, literatura periférica. A ideia é trazer pra próximo do público, dar mais visibilidade pra isso que é um novo subgênero que tá cada vez mais forte na literatura nacional. O vídeo de hoje é a primeira matéria externa do Flipperama Books. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma das coisas mais legais que eu descobri nesse fim de ano. Eu quero mostrar o que eu vi e quero que vocês se sintam convidados a conhecer o Museu das Favelas. Bora conferir o Flipperama Books mais diferente e talvez por isso mais importante da história do canal? Então bora! Hoje é dia de visitar o Museu das Favelas. Quando a gente entra no museu, já é abraçado por uma DJ com um setlist sensacional que dá o tom do rolê. Na frente da entrada principal, tá rolando uma feira com diversas barracas compondo o mesmo tema, a cultura periférica. Feira de roupas africanas, bolsa, artesanato e culinária já chamam a nossa presença. E é uma galera gente boa demais e muito talentosa. Lembrando desde já que a entrada é gratuita. Coisa rara hoje em dia, hein? Então bora entrar? O espaço é gigante e além de bem decorado com obras de arte, tem painéis em texto e vídeo a cada esquina. A primeira sala que a gente entrou é a sala dos DJs. Flyers de eventos do passado, DJs que marcaram a história, mini documentários rodando pra contar a cultura do DJ no Brasil e a importância da profissão nos bailes e na cultura periférica. Rostos importantes e conhecidos do hip hop são grafitados num mural lindão. E tem até uma mesa de DJ mó da hora pra gente tirar umas fotos pagando de Grandmaster Flash. Aí o segundo foi também o meu lugar favorito do rolê, a Biblioteca do Museu das Favelas. Olha que coisa absurda essa decoração e a força dessa apresentação. A curadoria foi inteligentíssima, trazendo clássicos da literatura periférica, livros importantes pra cultura do Brasil e que aproximaram ainda mais a literatura da favela. Livros que representam a força, o talento, a inteligência e a realidade do povo periférico. Mas o contemporâneo também tá lá, e muito bem representado, diga-se de passagem. Pantera Negra, Angola Janga, Capão Pecado, Amoras do Emicida, Jeremias Alma. A gente já falou sobre Jeremias Alma e foi o nosso primeiríssimo programa. A arte da biblioteca foi feita pelo Hugo Cacique, baseado nas letras dos Racionais MCs. E essas informações eu consegui com o Sidney e o Bruno, os maravilhosos curadores do acervo da Biblioteca do Museu das Favelas. E é o Sidney que vai falar muito melhor pra vocês. Paulo, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Biblioteca do Museu das Favelas. Eu sou Sidney Rodrigues, bibliotecário. Esse aqui é o nosso acervo formado por escritores da periferia, a aquisição de escritoras da periferia. Maravilha são temáticas que estão interseccionalidades com culturas negras afro-brasileiras, feminismo, movimento negro, cultura e política. Essas favelas ficam decorativas com bichação. O artista prático Hugo Cacique, que tem um perfil no Instagram chamado Dicionário do Capão, ele se inspirou na letra dos grupos de rap Racionais MCs. A curadoria de mim e do Bruno Almeida que fizemos esse acervo. A biblioteca está aberta para o público, você pode focar nesse acervo e ficar bem à vontade. Sejam bem-vindos a todos. Vocês ouviram, né? A biblioteca está aberta para que todo mundo se sinta à vontade. Fora que eu troquei um papo mó da hora sobre o quadrinho de super-herói com Sidney. O Flipperama Books se encontrou mais um lugar feliz em São Paulo, galera. E ainda tem experiências sensoriais. Um espaço para a gente ouvir poesia de slam e uma sala incrível com curtas-metragens expostas na parede e no teto. Tá aí mais um lugar para a gente respirar poesia e vida de verdade. Eu espero de coração que vocês estejam sentindo pelo menos parte do que eu senti. Que lugar maravilhoso! É cultura nacional, é slam, é resistência, é rap, é hip-hop, é poesia, é funk, é samba, é história, é periferia, é favela. E é a nossa vida, a nossa identidade. Galera, então fica a dica. Vão no Museu da Favela. Vamos fortalecer esse corre. Vamos fazer presença. Vamos dar visibilidade. Esse projeto resgata e visibiliza muito do que é produzido e não é visto. Então vamos fazer com que seja visto. Mas isso começa com você apertando o botão do like, com você comparecendo à exposição, com você trocando ideia com os expositores, com os curadores, os caras são gente boa demais, e contando desse projeto para os seus amigos e para os seus familiares. E assim eu recolho minhas fichas, desligo o fliperama, a gente fica por aqui hoje. Valeu! Falou!